Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta segunda-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da sessão anterior. Aos nove dias do mês de maio de 2018, no plenário do Centro Legislativo Presidente Anibal Cury, às nove horas foi registrado o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente e deputado Guto Silva, secretariado pelos senhores deputados Terceiro Turini, na função de primeiro secretário, e delegado Recalcate, na função de segundo secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da trigésima quinta sessão ordinária da quatragésima sessão legislativa da décima oitava legislatura, passando ao senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão anterior, número 34, de 8 de 5 de 2018, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Na havendo expediente a ser lido, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente ao deputado Gilson de Sousa, PSC, missionário Ricardo Arruda, PSL, Itadeu Veneri, PT, no horário das lideranças, usaram da palavra os deputados Requião Filho, PMDB, que foi aparteado pelo deputado Anibeli Netos, que é vinato, bloco PP, PMN, professor Lemos, PT, Márcio Nunes, PSD, que foi aparteado pelos deputados Nereu Moura e Requião Filho, Luiz Cláudio Romanelli, PSB, que foi aparteado pelos deputados Requião Filho, Hussein Bacri, Felipe Franschini e Fernandes Canavaca. Pedro Lupion, governo, que foi aparteado pelo deputado Rasca Rodrigues, e Nereu Moura, oposição, que foi aparteado pelos deputados Requião Filho e Luiz Cláudio Romanelli. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausentes o deputado Delino Ribeiro, Demir Bira, Alexandre Cury, Artagão Júnior, Cláudia Pereira, Luiz Carlos Martins, Márcio Paulic e Neile Prevost. E, como justificativo de ausência, o deputado Adhemar Traiana e Jonas Guimarães. Foram apoiados os projetos irregularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia. Foi retirado pelo autor o requerimento do diário da sessão anterior do deputado Anibeli Neto, protocolado sobre o número 2201, barra 2018. Foi adiado na forma regimental o requerimento do deputado Tadeu Veneri, protocolado sobre o número 2241, barra 2018. Os demais requerimentos protocolados do expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados. E os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para segunda-feira, dia 14 de maio, a hora regimental. Levanta-se a sessão, assim se lavrou a ata que será regularmente assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 11 horas e 12 minutos, presidido parcialmente pelo deputado L. Rush, registrada a presença de 44 parlamentares. É o que constata o senhor presidente Adhemar Traiano. Tem discussão, apresente a ata. Encerrada a discussão. Ata aprovada. Consulto primeiro, secretário, se há expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Mensagem número 22 de 2018, no gabinete da governadora, relativa a anteprojeto de lei que objetiva autorizar a construção dos empreendimentos hidroelétricos de geração de energia. Ofício número 75 de 2018, da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ofício número 1761 de 2018, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada cantora Mara Lima. Ofício número 1518 de 2018, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Tercírio Turino. Ofício número 91 de 2018, do gabinete da governadora, comunicando que vetou o projeto de lei número 378 de 2015, de autoria do deputado Adhemar Traiano. Ofício número 1846 e 1853, de 2018, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ofício número 76 a 90, de 2018, do gabinete da governadora, comunicando a sanção aos projetos de lei número 72, 543, 394, 649 e 271 de 2016, e também o número 199, 531, 102, 711, 484, 145, 393 e 7 de 2017. E também o número 56, de 2018, e o projeto de lei complementar número 2, de 2018, convertidos em lei em 7 de maio de 2018. Por proposição desta presidência, o grande pediante da tarde de hoje é destinado para ouvir o pronunciamento da defensora pública, senhora Lívia Martins Salomão Brobeck e Silva, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Paraná, ADEPAR, que falará sobre o trabalho dos defensores públicos do Paraná. E também, na sequência, ouviremos a senhora Silvana Aparecida Portes Becker, diretora auxiliar da APOFILAB, Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal, em Cascavel, que falará sobre as atividades desta associação, solicitação esta feita pelo deputado Márcio Pacheco. Eu registro a presença dos convidados aqui presentes, o senhor Eduardo Abrão, defensor público-geral, o senhor Matheus Munhoz, subdefensor público do Paraná, da senhora Lívia Martins Salomão, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Paraná, da senhora Carolina Barros, assessora de imprensa da ADEPAR, da senhora Silvana Aparecida Portes Becker, diretora auxiliar da APOFILAB, da senhora Sônia Maria Gimenez, diretora da APOFILAB, da senhora Adriana Portes, colaboradora da entidade APOFILAB, e da senhora Cláudia Saldanha, coordenadora de instituições do Departamento de Educação Especial da Secretaria do Estado do Paraná. Eu concedo, neste momento, a palavra à defensora pública e presidente da ADEPAR, a senhora Lívia Martins Salomão. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer... Por favor, som aqui na tribuna. Gostaria de agradecer muito, imensamente, o presidente dessa casa, o deputado Traiano, pela possibilidade de fazer essa fala em homenagem ao 19 de maio, que é o Dia Nacional do Defensor Público. E agradecer muito também ao Diliar pela disponibilidade e gentileza de sempre. Já virou uma tradição aqui nessa casa, todo 19 de maio, desde 2014, a ADEPAR vem fazer uma fala para homenagear o Dia Nacional do Defensor Público. E todo ano, desde 2014, a gente tem vindo aqui fazer uma apresentação sobre o trabalho da defensoria pública, explicar como que os defensores públicos atuam e apresentar os obstáculos que a defensoria pública tem que superar diariamente. Nesse 19 de maio de 2018, eu quero que essa fala seja um pouco diferente, porque eu entendo que nós estamos numa outra patamar que a defensoria pública tem atingido nos últimos instantes. Hoje, a gente pode falar que a defensoria pública é uma instituição reconhecida, consolidada e consagrada aqui no Paraná. É uma instituição que tem legitimidade e respeito dos cidadãos, dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, dos demais atores do sistema de justiça, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E nós estamos em um movimento de franca ascensão aqui dentro do Paraná, o que faz com que hoje seja um dia de comemoração. Para poder citar alguns dos momentos que a gente tem que comemorar no dia de hoje, recentemente a gente teve a instalação de alguns núcleos especializados, o NUPEP, que é o Núcleo de Política Criminal e de Execução Penal, o NUDIG, o Núcleo de Direitos da Infância e da Juventude, o Pró-Mulher e ainda temos o NUCID e o NUFURB, que tem levado a atuação da Defensoria Pública a outro patamar, já que consegue fazer atuações estratégicas e em nível estadual. Posso citar, por exemplo, a atuação do NUDIG em relação às crianças autistas, que tem feito uma intervenção superinteressante, o NUCID, que tem feito um trabalho de muitos anos com a população em situação de rua, o NUFURB, que tem, em várias comarcas do estado do Paraná, mediado e solucionado conflitos fundiários, que é algo de extrema relevância para a sociedade paranaense como um todo. Além disso, recentemente, nós tivemos a assinatura do termo de convênio entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e o Tribunal de Justiça, para aparelhar o FADEP, com a atuação importantíssima dessa casa, em especial o deputado Ramanelli, que acho que não está aqui nesse momento, mas que a gente agradece imensamente, e que vai fazer com que a Defensoria Pública consiga se estruturar de uma maneira extremamente relevante e garantir melhores condições de trabalho para os defensores públicos, para os servidores e para os estagiários. Vai realmente trazer um novo horizonte para a Defensoria Pública. Além disso, em nível nacional, a Defensoria também tem se consolidado cada vez mais. No ano passado, o Conselho Nacional do Ministério Público fez uma pesquisa, e nessa pesquisa se revelou que, para o cidadão brasileiro, a Defensoria Pública é a instituição mais importante, para 92,4% da população brasileira. Mais importante, inclusive, que outras instituições que são consolidadas no cenário brasileiro. Além disso, dados recentes demonstram que a atuação da Defensoria Pública, por exemplo, no STF e no STJ, é cinco vezes melhor que a atuação de advogados de elite, demonstrando a qualidade do serviço que é prestado pela Defensoria Pública. E, aqui no Paraná, a gente identifica que a Defensoria tem ganhado cada vez mais reconhecimento e legitimidade, com a população e os movimentos sociais, a população em situação de rua, os pescadores, as comunidades tradicionais, os grupos transgêneros, os atores do sistema de justiça, e a gente vê que a evolução da Defensoria tem sido sentida diariamente pela população impossuficiente. Isso vem do reconhecimento do árduo trabalho dos membros, que diariamente têm lutado contra os obstáculos que a gente ainda identifica, para conseguir fazer um trabalho de excelência e de qualidade. A condução aguerrida, tanto da presidência da Associação e da diretoria da DDPAR, quanto da administração superior, aqui representada pelo doutor Eduardo, doutor Matheus, que têm sido incansáveis na busca pela melhoria da Defensoria. bem como a atuação dos parceiros, que têm sido de sempre da Defensoria, aqui nessa casa, no Poder Executivo, nos movimentos sociais. Os obstáculos que a Defensoria precisa superar ainda são muitos, ainda mais se considerar o cenário que a gente tem hoje em dia no Brasil, que é um cenário de total crise econômica, crise política, instabilidade, e a Defensoria tem sofrido como todos os órgãos públicos têm sofrido nesse cenário de crise. Ainda mais por ser uma instituição mais recente e uma instituição que atua de maneira contra majoritária. Porém, como eu disse anteriormente, eu acredito que nesse momento aqui no Paraná a gente tem que comemorar tudo o que a gente já alcançou na Defensoria e celebrar que a Defensoria está num momento de ascensão e está totalmente consolidada dentro da população paranaense. Tendo sido, com o fundo, com a atuação estratégica dos núcleos e com a evolução que a gente tem visto sempre dentro da Defensoria, muitos dos objetivos e dos obstáculos que a gente já tinha falado anteriormente, muitas vezes nessa tribuna, já estão sendo superados. Hoje em dia, eu acredito que o nosso maior desafio é o desafio de valorização da carreira. Para garantir que os profissionais que são selecionados em concurso público, tão difícil como é o concurso da Defensoria, que esses brilhantes defensores, ao chegar aqui no Paraná, que eles fiquem aqui no Paraná. Que a gente não tem uma taxa de evasão tão grande quanto a gente tem atualmente de quase um defensor por mês. E a ADPAR e a Administração Superior têm trabalhado para superar esse grande obstáculo e com certeza vamos contar com a parceria dessa casa, do Poder Executivo e de todos os outros atores que têm caminhado junto conosco para vencer esse obstáculo. Mas, como eu disse, hoje é um dia de celebração, de comemoração. Eu tenho certeza que quando eu voltar aqui no 19 de maio de 2019, a gente vai ter menos obstáculos para superar, uma lista menor de obstáculos e uma lista maior de vitórias e conquistas para celebrar. Eu desejo a todos um ótimo dia e bom trabalho. Nós parabenizamos a nossa ilustre doutora defensora pública e toda a sua equipe pelos brilhantes trabalhos feitos no Estado do Paraná, através também do nosso defensor, que comanda esta instituição muito bem aqui no Estado, apesar de ser uma instituição bem recente e nova, mas já presta relevantes serviços no campo social e defendendo aqueles que realmente mais precisam da mão estendida dos nossos defensores. Parabéns a vocês. Sigam nesse caminho que, com certeza, os objetivos serão alcançados. Eu concedo agora a palavra ao deputado Márcio Pacheco para que possa fazer a saudação também à nossa senhora Silvana Aparecida Fortes Becker, diretora auxiliar da POFLAB. E também... Exatamente ela. Senhor presidente, agradeço por essa oportunidade, por esse espaço. Estou, de fato, muito feliz por receber a Silvana, a Sônia e o Marcelo, que é o presidente da POFLAB em Cascavel, não pôde estar aqui hoje, por razões realmente muito justificadas. Agradecer a presença da Cláudia também, que é da Secretaria de Educação, que nos honra aqui nesta tarde, e a POFLAB, senhores, que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando de casa. É uma entidade, depois, certamente, a Silvana vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas uma entidade fundada em 1991, graças à boa vontade e à necessidade que os pais de pessoas com algum tipo de deficiência encontram para enfrentar os seus próprios problemas. Então, em 1991, alguns pais se reuniram para que essa entidade fosse formada para atender com qualidade e com o carinho que só eles sabem fazer as pessoas que nascem com algum tipo de fissura lábio-palatal, deputado Jonas. Atinge uma população imensa hoje no Brasil, no Paraná não é diferente, e só para se ter uma ideia, em Cascavel, a POFLAB atende a população de Cascavel, cidades da região oeste, do sudoeste do Paraná, chegando a 68 cidades que são atendidas por essa entidade, que consegue dar todo o suporte, suporte de atendimento nos primeiros dias, quando as pessoas precisam e não sabem o que fazer, quando a criança nasce com aquele problema, e ficam desesperados os pais, não sabem a quem recorrer, e a POFLAB, com os voluntários que possuem, e, claro, os convênios com a Prefeitura, os convênios com o Estado, consegue dar esse suporte, até mesmo psicológico, para que eles saibam que aquele problema é um problema, mas que tem acompanhamento, que tem tratamento, e que, bem feito, pode certamente surtir um resultado de total resolução do problema. Então, fico muito feliz por a POFLAB ter aceito o convite de estar aqui hoje, por prestar o serviço que eles prestam à comunidade de Cascavel e de toda a região oeste e sudoeste do Paraná. Certamente, nós estamos aqui envolvidos, né, Silvana, até pedi, e quero agradecer aqui à deputada Cláudia Pereira, que ela é relatora de um projeto que estará na pauta de hoje. Agradecer ao presidente Ademar Traiano, que aceitou o pedido nosso para que um projeto que estabelece o dia de conscientização sobre a pessoa com fissura lá do Palatal, no Estado do Paraná, estivesse em primeira votação na pauta de hoje, justamente para prestigiar a presença da Silvana, e da Sônia, e também da Cláudia, e todos mais que nos acompanham. E há outros projetos em tramitação, então, estou muito feliz com essa data, inclusive, depois, peço o apoio já aos nossos nobres deputados para que aprovem um pedido de antecipação da votação do projeto, que está no último item da pauta, para que votemos antes em respeito às nossas visitantes. Estendo também, claro, os cumprimentos aos nossos amigos da Defensoria Pública, que brilhantemente falou aqui antes de mim. Senhor presidente, obrigado pelo espaço, é um prazer realmente receber vocês aqui, Silvana, e parabéns, de verdade, de coração, pelo trabalho brilhante que vocês desempenham na cidade de Cascavel, toda a região oeste do oeste do Paraná. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento, nós ouviremos a senhora Silvana Aparecida, Portes Becker, diretora auxiliar da POFLAB, Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal em Cascavel. Boa tarde a todos. em nome da diretoria da POFLAB, de todos os associados, funcionários, agradecemos ao senhor presidente dessa casa e ao deputado Márcio Pacheco pelo espaço proporcionado para podermos falar um pouco da causa e solicitar apoio às pessoas com fissura lábio palatal e malformação de crânio e de face. A POFLAB, como o deputado já bem colocou, é uma entidade que completa esse ano 27 anos. Todos dedicados no tratamento da pessoa com fissura e malformação de crânio e de face. Criada, então, por um grupo de pais, ela é uma entidade sem fins lucrativos e pertence ao terceiro setor. A entidade, ela faz um conjunto de outras seis existentes no Paraná, todas ligadas à rede Profis de Bauru, onde iniciou-se e onde é referência internacional o atendimento aos fissurados no Brasil. Todas as entidades, então, como a POFLAB, nós temos em Londrina, em Maringá, em Ponta Grossa, em União da Vitória e em Curitiba. Então, são seis associações no Paraná que lutam em defesa da causa da pessoa com fissura, oferecendo tratamento nas áreas da saúde, educação e assistência social. A POFLAB, então, hoje atende 220 crianças por semana, tem mais de 1.200 cadastrados, funciona num prédio próprio que tem 875 metros construídos, vem criança, como o deputado já falou, de 58 municípios diferentes, incluindo seis municípios do Paraguai e tem nas suas fontes de renda dois convênios, um com o Estado e um com a Prefeitura. Isso nos provê mais ou menos 60% das despesas. Os outros 40% são buscados, são conseguidos através de promoções das mais diversas. A entidade atende no contraturno escolar, as crianças recebem atendimento nas áreas da saúde, educação e assistência social, conta hoje com 40 funcionários e tem uma extensão então de torno de 58 municípios no Paraná. os atendimentos aí no total nós temos uma estatística mensal para os senhores que giram aí em torno de mais de 2 mil atendimentos mensais nas diversas áreas. Contamos com profissionais na área da medicina, odontologia, psicologia, educação, fonoaudiologia e serviços administrativos. Então esses 40 funcionários atendem as crianças no contraturno escolar. A fissura ela compreende ela atinge a criança desde o nascimento e o seu tratamento embora não pareça para quem não tem na família ou próximo de você ele vai atingir essa criança não só no aprendizado escolar na fala na parte psicológica e vai durar em média de 25 a 30 anos por isso a entidade tem um grupo tão grande de profissionais começa no nascimento mais ou menos por volta dos 3 meses é feita a primeira cirurgia do lábio aí por volta de um ano opera-se o palato e na sequência podem chegar-se até 30 outras cirurgias necessárias. Então de 25 a 30 anos sendo um tratamento longo caro demorado bastante doloroso para a família não só para a criança mas para todo seio familiar que a envolve então algumas imagens apenas dos tipos diferentes de fissura deixando claro para vocês que a estatística hoje é de 1 para cada 650 nascidos vivos é um número bastante alto e por isso a gente tem tantos nascimentos e tanta necessidade desse apoio à criança com fissura a entidade ela vai atuar em todo seio familiar porque não adianta ter uma condição própria uma condição toda ela preparada na entidade se a família não trouxer a criança para realizar esse tratamento então atua-se buscando o tratamento o TFD buscando o vale-transporte atuando em função da mãe e do pai da criança muitas vezes para que essa criança possa chegar até a entidade então algumas imagens dos tipos diferentes de fissura que podem acontecer esclarecemos que a maioria dos nossos atendidos são tem a fissura mais completa bilateral completa é o tratamento mais caro e mais demorado que tem então a criança chega na entidade ela vai passar por todo o atendimento algumas imagens aí de uma tomografia para ver como que o crânio todo é também acometido algumas síndromes que trazem a fissura e outras malformações associadas são todas atendidas na entidade também e aqui um organograma completo de como é o nosso atendimento então ele compreende serviço social educação e saúde e dentro de cada ramificação ali alguns profissionais para atender de maneira integral essa criança a diretoria ela é toda voluntária e nós como é o caso de eu e a Sônia que comparecemos hoje aqui somos funcionárias públicas cedidas pela pasta da educação para atuarmos então junto com mais um grupo de profissionais para darmos então toda assistência atuarmos na parte da educação e na administração e diretoria as cirurgias de alta complexidade são realizadas eram inicialmente em Bauru depois passando a ser credenciado o hospital do trabalhador aqui em Curitiba também passaram a ser encaminhados para cá atualmente o CEAPAC em Cascavel que é anexo ao HU também realiza essas cirurgias a entidade ela é toda a parte legal dela toda constituída nós temos representação em todos os conselhos municipais de direito conselho municipal de assistência social conselho municipal da criança e do adolescente da pessoa com fissura todos somos representados somos atuantes para estarmos também por dentro e integrados a essas políticas e podermos então prover a entidade de tudo que for necessário através desses conselhos hoje então temos alguns convênios que proveem os recursos uma parte dos recursos necessários e também buscamos recursos através de projetos e captação o FIA municipal por exemplo que é o fundo da infância e adolescência fomos contemplados com quatro projetos que fez com que a gente conseguisse alguns recursos materiais para a entidade e também o FIA estadual pelo FIA municipal então nós tivemos a aquisição de container funciona como sala de aula de um veículo também para transporte das crianças e das famílias e alguns equipamentos necessários para melhorias dos atendimentos pelo FIA estadual através do conselho estadual da criança e do adolescente nós tivemos então dois projetos aprovados um que prevê a contratação de uma fonoaudióloga por dois anos e outro que prevê bem recente agora a aquisição de um veículo tipo van para o transporte das famílias aqui algumas imagens então que demonstram os bens adquiridos e algumas das formas que a gente faz para que a entidade consiga sobreviver nesses 27 anos além do que a gente tem dos convênios então algumas promoções o dia da pizza o bazar projetos de artesanato o projeto que a gente arrecada a raio-x e faz a venda deles pensando também na parte da sustentabilidade na parte ambiental é uma lei municipal nos credencia para isso também participamos do Nota Paraná que é um programa também que provê alguns recursos para a entidade passamos por toda uma reestruturação da parte de documentos banner a parte de divulgação do nome da causa da pessoa com fissura procuramos levar isso também sempre que possível como é o caso aqui hoje e também de público queremos agradecer aqui ao deputado do Márcio Pacheco pela apresentação de duas leis super importantes para nós a primeira a criação do dia estadual da pessoa com fissura que está prevista e está em tramitação e contamos com o apoio dos senhores deputados para dia 19 de outubro que é quando a entidade também comemora aniversário já temos criado o dia municipal da pessoa com fissura um projeto do nosso deputado do nosso vereador Serginho Ribeiro em Cascavel e temos também em tramitação a criação da lei para notificação compulsória toda criança com fissura nascida deve ser notificado para um dos centros de tratamento para que possa então se dar o atendimento específico para essa criança aí nós também queremos agradecer ao deputado que nos prestigiou com uma menção honrosa a entidade recebeu também além desse título mais um no município de Cascavel e também deixando aqui para vocês como é impossível trazer as pessoas algumas imagens de agradecimento e para vocês perceberem que o sangue circula que as pessoas é que fazem com que esse nosso trabalho vale a pena que as crianças que vêm com as famílias elas que nos dão força para lutar a cada dia para tornar esse serviço melhor de qualidade digno para a criança que chega lá e para a família que muitas vezes chega tão desestruturada então algumas imagens das pessoas que fazem parte desse trabalho das famílias por favor tem um minuto para concluir e das crianças também obrigada então algumas imagens das crianças antes e depois do tratamento que são bastante significativas e fica aqui o nosso convite para que tendo oportunidade nos façam a visita e venham conhecer mais de perto para também apaixonar-se por essa causa como nós que trabalhamos lá no dia a dia contamos com o apoio dos senhores deputados em causa da pessoa com fissura no Paraná e agradecemos o espaço eu suspendo a sessão por alguns instantes para que os nossos convidados possam ser cumprimentados pelos senhores deputados e aí Obrigado. 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 Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero fazer aqui também nossos cumprimentos aos sete anos da Defensoria Pública, que é uma conquista do povo paranaense, desta casa, de toda a população, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso também que nós aqui, senhor presidente, senhores deputados, nos lembremos do que recentemente, talvez uma semana atrás, deputado Pérex, nós tivemos um debate aqui nessa casa, e eu lembro que eu usei a tribuna, e tem uma frase que é bastante conhecida dos senhores, que, aliás, foi dita e repetida muitas vezes, que é conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei se ela libertará, mas a verdade é que, aos poucos, nós estamos conhecendo algumas verdades do governo Carlos Alberto. Do governo do PSTB, do governo do DEM, do governo que, por diversas vezes, fez uma série de acusações e uma série de questionamentos, sempre se colocando como sendo o único, e talvez não apenas o único, mas o mais correto de todos os governos, onde, dito há alguns anos atrás, não havia uma única denúncia contra este governo, ou contra qualquer um dos seus integrantes. Eu ouvi, deputado Lemos, diversas vezes esta afirmação. E certamente as pessoas que disseram isso, e aquelas que mais do que disseram, que acreditaram nisso, que acreditaram nisso, deputado Lemos, devem estar se perguntando como explicar agora a gravação que foi revelada na última quinta-feira de um executivo de uma empresa que concorreu, ou que concorreria, à tão famosa duplicação, que nunca saiu do papel, da rodovia 323, aquela que ligaria a cidade de Maringá até Francisco Alves, próximo à Guaíra. Este executivo, Pedro Rach, gravou, segundo ele, usando um iPhone S4 escondido no paletó, que havia permanecido desconhecida até quinta-feira, gravou uma conversa entre um dos principais secretários, assessor da Casa Civil, secretário da Casa Civil, senhor Deunilson Roldo, que acompanha o governador Richa já há algum tempo, pelo menos 12 anos, 14 anos, onde é sugerido que não participe da concorrência que será feita, da licitação que será feita para a construção, duplicação da obra, porque ela já está prometida para o Debrecht, e que o Debrecht pagaria 2,5 milhões inicialmente e 25 milhões na sequência para a campanha inicialmente do governador Carlos Alberto, isso em 2014, portanto, foi antes da eleição, e que na sequência haveria desdobramento. E aí uma série de coisas foram ditas, obviamente, que algumas nós já havíamos falado aqui na Assembleia, já havíamos dito aqui na Assembleia, alguns deputados já haviam, inclusive, levantado suspeitas sobre o valor, não só da duplicação, os 7 bilhões de reais, mas a forma que seria feito o pedágio, que era muito parecida com esse que nós temos feito pelo Lerner. No diálogo feito, Roldo sugere que a empreiteira disputa a licitação apenas como cobertura à empreiteira desse senhor. Ou seja, entre no processo... Deputado Otavio, V. Exª passa a usar o horário do PT. Mais 10 minutos. A reunião ocorreu em uma segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2014. 24 de fevereiro de 2014, quase um ano antes da eleição. Na sala de rodo, localizado o terceiro andar do Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense, ao lado do gabinete do governador. Agora, estas doações, que segundo o delator, vinham já desde 2008, não são nada mais, nada menos do que aquilo que todo mundo aqui na Assembleia e aqui do outro lado da rua dizia. Este governo, de santo, não tem nada. De santo não tem nada. Apesar de sempre se fazer de santo. Apesar de sempre fazer o discurso de santo. Mas é preciso agora, não que o governador, ao qual nós, inclusive, entendemos que deve ser dado todo o direito de defesa, até o terceiro grau, uma frase do ex-governador e senador Roberto Requião, com seu tom sempre irônico, diz que, ainda que o ex-governador seja preso, e só deve ocorrer depois de ser julgado em todas as instâncias, inclusive na terceira, que é o Supremo, porque tem o direito de fazer a sua defesa. Embora neguem esse direito quando não se trata deles. Mas o governador agora fica com essa conversa que não sabia, que nunca autorizou, que... Ora, o governador tem que cair no mundo real. O governador Carlos Alberto, o senhor acha que alguém vai acreditar na sua história? De dizer que nunca soube o que acontecia ali, do seu lado. Não foi essa a única vez. Essa é o que nós estamos sabendo agora. Tem outras histórias. Tem mais coisas. Nós estamos com pedido de informações que devem ser respondidas, não sei se hoje, amanhã, semana que vem, ou se não será aprovado, justamente que diz respeito a duas empresas, Coppel e a outra Compagaz. E não, por acaso, são as empresas mais visadas. Tanto é que a negociação rola lá, pelas tantas, em torno da possibilidade da Coppel fazer parte de um negócio onde uma dessas empresas, na sequência, deputado, que é a Bertin, justamente ser beneficiada pela Coppel com a compra de 49% dos seus ativos. Em 2015, nós já falávamos isso aqui na Assembleia. O que me surpreende, senhor deputado, é que esta chantagem, esta irregularidade, como dizem alguns, o senhor Dionísio Sorrodo diz que é apenas uma irregularidade que nunca cometeu qualquer uma em 34 anos de exercício, e acho que não deve ser pré-julgado, não deve, até porque nós não queremos fazer aquilo que fazem diariamente em nome, teoricamente, de uma situação de fato consumado, ainda que não provado, mas nós precisamos fazer uma pergunta. Como que será o tratamento dado a estes senhores? Eu sei que o processo, pelo que eu vi hoje, nos jornais, deve vir para a 13ª vara, Fazenda Pública, aqui em Paraná, para a 13ª vara do juiz Sérgio Moro. Como deve ser também o procurador Deltan Dallagnol. Não sei se vai fazer PowerPoint, porque pode fazer, afinal tem a Publicano, tem a Quadro Negro, tem a 323, tem o Porto Paranaguá, tem aqueles terrenos que ninguém sabe de direitos de quem eram e para quem eram, tem a história de quatro barras, que para quem não lembra, está uma denúncia feita que foi beneficiada através de uma mudança, inclusive, de lei de zoneamento, PowerPoint, doutor Deltan, e o juiz Sérgio Moro terão os montes se quiserem. Mas não é isso que nos interessa, porque essa é a parte que desrespeita a eles. O que nos interessa aqui, enquanto Assembleia Legislativa, e se fosse em outros tempos, senhores deputados, se fosse no tempo do governador Requião, não tenho dúvida que a bancada que estava lá naquela ponta, ia dizer, queremos uma CPI. Não quer não ter nada, mas queremos uma CPI. Vamos correr para pegar as assinaturas. Nós não vamos fazer isso. Não falei com o líder da oposição, mas nós não vamos fazer isso. Para isso existe, quem de direito recebe para fazer a investigação. O que me surpreende é que isso tenha levado todo esse tempo para chegar a público. O que me surpreende é que nós tenhamos quatro anos, e nesses quatro anos nós tenhamos que ter esperado para sabermos, através, segundo se diz aqui, de uma gravação feita pelo Executivo que saiu do Palácio de Iguaçu depois de conversar. Até ali, eram todos santos, tanto que foram eleitos, reeleitos, indicaram seus secretários, fizeram todas as suas atividades. E agora? E agora? Agora, volto a dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos saber o que vai acontecer, talvez, nos próximos dias, nas próximas semanas. Permito a parte ao deputado Périx. Deputado Tadeu, eu tenho denunciado muitas vezes que o problema do Estado brasileiro é que para descobrir um processo de corrupção tem que haver uma delação premiada ou um grampo telefônico. E toda tentativa de prevenção da corrupção, por mais claras que sejam as provas, os argumentos, inclusive dos deputados da Assembleia, não são levados em consideração, deputado Adel Veneri. Já vi isso pedágio. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos duas ações importantíssimas antes da licitação desta duplicação com o Delbrecht. uma encaminhada ao Ministério Público do Estado do Paraná, uma representação contra o processo estatório, que foi apresentado pela bancada de oposição à época, dia 25 de fevereiro de 2014. Representação em fáce dos responsáveis pelo edital de concorrência número 1 de 2014, DR Paraná, destinado à celebração do contrato de parceria público-privada, na modalidade de concessão patrocinada para exploração do corredor da PR 323, pelos fatos e fundamentos a seguir analisados, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, síntese dos fatos, toda a narrativa das graves questões do processo ditatório, equívocos. A primeira questão que nós levantamos diz lá das ilegalidades do edital de concorrência. Primeiro, existência de documentos sigilosos e violação à publicidade do certame. Tudo demonstrado. Mas mais do que isso. Item 2, a ausência de disponibilização dos estudos de viabilidade. Não existia. Outro item. A ausência de autorização legislativa da concessão patrocinada. Outro item da denúncia do Ministério Público que nós apresentamos. Da desproporcionalidade entre os aportes públicos de recursos e a execução física das obras e assim por diante. Um documento amplo com apoio técnico, com clareza, denúncias claras e objetivas. Infelizmente, não se previne nada nesse país e não é só no Paraná. Tudo acontece ao contrário. A segurança pública exatamente é a mesma coisa. Isso é que tem que ser mudado. Não é possível que a sociedade brasileira precise de pessoas dilatando o grampo telefônico para descobrir uma irregularidade quando a gente aponta antes as irregularidades. Obrigado, deputado Pérez. Agora, eu, deputado Nereu, com a excelência várias vezes na nossa tribuna, eu não me surpreendo com esta informação. O que me surpreende é a demora para que algumas coisas em alguns locais aconteçam. É a demora para que algumas ações tenham a celeridade que não leve quatro anos, cinco anos, dez anos. Só para nós relembrarmos, na última semana saiu a condenação do senhor Youssef. Saiu a condenação do senhor Youssef e do senhor Ingo Riberg. Eu acho engraçado porque às vezes as pessoas ficam à força daquela quadrilha que tomou de conta o Palácio do Palácio. se for para falar em quadrilha que tomou de conta o Palácio e as empresas estatais, não precisa ir para Brasília, não. É só os senhores olharem para o sapatinho. O Youssef em 2003, três, 2003, deputado Plauto, nós apontamos o Youssef como sendo o responsável de pegar dinheiro no Banco do Brasil, 45 milhões, junto com Ingo, junto com Ingo Riberg e junto com, inclusive, o senhor Reins. 2003, foi condenado quando? Em 2016. E foi condenado ainda porque o Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça porque em primeiro grau foi absolvido. O senhor Youssef está condenado novamente. Voltará para a cadeia? Não. Até porque ele foi condenado a 123 anos, mas pela sua delação pegou apenas 3 anos. Então, desculpe, deputado, meu tempo está esgotado. Mas eu acho que esse é um tema que nós vamos debater até porque é na sua cidade. É próximo a sua... Deputado Adel, por favor, um minuto para concluir. É próximo a sua cidade, desrespeito à sua região. Esta é uma obra que deveria ter saído. Governo, diversas vezes, Carlos Alberto, veio publicamente, deputado Adel, dizer que tinha dinheiro. Aqui eu escutei os deputados dizerem que havia dinheiro no cofre para fazer essa obra que mata todos os dias. Que mata todos os dias. agora, talvez nós tenhamos que esperar mais 15 anos, 16 anos, talvez 30 anos, e aí, quem sabe, alguma coisa acontece. Porque, na verdade, se for da forma como foram algumas destas situações que nós apontamos aqui, isso aqui vai virar apenas notícia de jornal por alguns dias e desaparece. Porque outros escândalos virão a seguida. Infelizmente, para aqueles que acreditavam que o mal existia apenas em algum lugar, terão que conviver com ele na sua própria casa. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Próximo orador escrito, deputado missionário Arruda, registro a presença na casa dos alunos do ensino médio do Colégio Estadual, o professor João Loyola, de Curitiba, acompanhados pelo professor Iva. Sejam bem-vindos aqui na casa. Obrigado. Senhor presidente, alô, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aos que nos acompanham aqui na casa, também pela TV Assembleia e redes sociais, o que me traz aqui a essa tribuna, primeiramente, é para fazer uma nota de falecimento ao senhor Ananias Bittencourt, que faleceu aos 89 anos de idade na última quinta-feira em Apucarana. Um exemplo de empreendedor, empresário, que gera mais de 300 empregos diretos e, acima de tudo, um patriarca de uma linda família. Uma pessoa realmente especial. E por tudo que ele fez a favor do município e para o estado do Paraná, sobre a minha autoria, esta casa concedeu a ele o título de cidadão benemérito. e eu estive recentemente com a família e fiquei realmente muito sensibilizado. Uma família muito unida, muito querida e a perda desse avô, que foi o fundador da Eletrans, que foi um exemplo para os filhos, para os netos, para toda a família. Uma perda realmente lamentável e triste. Porém, fica aqui minha homenagem e eu também oro para que Deus conforte a dor dos familiares e dos amigos. Aproveitando a fala do deputado Tadeu Veneri, eu também espero que a justiça sempre haja com equilíbrio e igualmente para qualquer criminoso. Eu não tenho bandido de cimação. O que me preocupa hoje em dia, e acho que é um caso médico, doutor Batista, é que essa doença grave chamada Alzheimer está pegando em muitos políticos, porque nenhum político lembra de nada do que fez, o que é, quem é, Lula não lembra, Dilma não lembra, o nosso governador também acho que não lembra. Eu não sei o que está havendo, acho que é um problema a ser analisado, viu, é grave realmente, é uma doença grave. Bem, eu faço aqui também uma homenagem a cabo da PM do Estado de São Paulo, a senhora Katia Sastre, que no último sábado, dia 12, véspera do dia das mães, um bandido foi tentar assaltar as mães que estavam na porta da escola particular, junto com os filhos, lá em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. E, dessa vez, o bandido não teve sorte, porque esta mãe e também policial que estava lá, paisana, porque foi lá para assistir a comemoração do dia das mães, surpreendeu este elemento que foi baleado. é bom deixar claro aqui que aqui nós não estamos aqui fazendo apologia a nenhum assassinato, não, aos blogueiros e para a antidão, eu não faço, não, mas se alguém tem que chorar que não seja a família da vítima. O importante destacar que este bandido foi beneficiado, gente, por tal indulto do dia das mães. Eu, em particular, eu sou totalmente contra qualquer tipo de indulto. Eu acho que o criminoso ele foi condenado a 5, 10, 20, 30 anos e ele tem que cumprir a pena toda. Para que indulto? Por que liberar no dia das mães, no dia de Natal? Em qualquer dia ele tem que ser solto quando acabar a pena dele. Esse decreto do indulto foi feito, na verdade, para aliviar os presídios e tem prejudicado gente inocente. Esse bandido que tentou assaltar essas pessoas e acabou sendo morto? Ele já tinha, ele saiu para o indulto das mães e já tinha praticado um assalto. Era o segundo assalto que ele ia fazer. Quem é que está avaliando esse indulto, gente? Tem que rever isso com urgência. Os deputados federais têm que trabalhar um pouco mais e se preocupar com a população. Vamos parar com esse negócio de indulto, maioridade penal. É só coisa para proteger bandidos. Isso tem que acabar. bem, eu faço aqui também os meus parabéns a essa ruína, a essa PM Katia, que foi homenageada já pelo governador Alckmin. Até que enfim o governador Alckmin fez algo de útil também. Não ficou em cima do muro. É isso aí, gente. Parabéns a todo bom policial que age com rigor fazendo uso do que o Estado lhe dá para defender a população de bem. Muito obrigado. 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 Próximo orador no pequeno expediente, deputado Requião. Incrível a pressa do relógio começar quando a gente da oposição que vem falar começa a rodar antes da gente levantar. O pessoal do som deve estar com muita pressa mesmo ou não quer escutar a gente. Presidente, peço que restabeleça meu tempo, presidente, seja como todos os demais. Chega a ficar irônica essa brincadeira. Deputado, o caso não é específico à sua fala. Sempre, tão logo anuncie, o tempo começa a acontecer, mas sem nenhum problema. Isso não é, por isso que a gente dá um minuto sempre para concluir. bom, senhores deputados, todo mundo aqui preocupado com o senhor Deunilson, aquele que era encarregado de ligar para as rádios e jornais do Paraná quando nós da oposição dávamos entrevistas. Quando algum espaço era aberto para nós da oposição, lá tinha uma ligação a mando do Del, o Todo-Poderoso, ameaçando cortes de convênios, ameaçando cortes de repasse de verba, ameaçando os donos dos empreendimentos. Aonde está Del agora? Del foi afastado, ele não foi demitido, o governo não mudou, a ideologia do governo do Cida Borghetti é a mesma ideologia do governo do Beto Richa. Del, Deunilson estava em seis, seis cargos e só foi demitido porque a casa caiu. Se não tivesse vazado o áudio, senhores deputados, ele estaria muito bem recebendo muito bem os seus salários e lá permaneceria. Só saiu do governo do Sida, que é uma continuidade do governo do Beto, porque a casa caiu. E a casa tem caído com certa frequência. Senhor Nelson Leal, fiel escudeiro de Pepe Richa e Beto Richa, trabalha com o ex-governador Beto Richa desde a prefeitura e estaria contratado no DR hoje se a casa não tivesse caído. Mas a casa caiu e cairão as cartas deste castelo uma após a outra, pois não se sustenta no Paraná tanta corrupção por tanto tempo. Nós, da oposição, acusados muitas vezes de querer fazer política com fatos, criar factoides, pedimos lá atrás, num requerimento, um pedido de informações sobre a patrulha do campo. Pedido de informação assinado pelos deputados da oposição, pedido negado pela bancada do governo. por que a preocupação com a patrulha do campo dos deputados da oposição? Por que o senhor Nelson Leal, segundo apontam diversas matérias, está fazendo delação premiada? E sabe qual é um dos pontos mais importantes da delação premiada do senhor Nelson Leal? a patrulha do campo, bem como a PR-323, bem como a contratação de uma empresa ao apagar das luzes para fiscalizar o pedágio. Empresa contratada por quase 26 milhões de reais para fiscalizar obras do pedágio quando a AGEPAR e o DR que tem mais de 100 engenheiros capazes de fazer isso não faz. Vem aí 26 milhões de reais uma licitação onde uma única empresa vence cinco lotes de sete e só não venceu os sete porque já trabalhava e prestava consultoria para quem? Para uma das pedageiras. A empresa é de uma família. A empresa GTEC Engenharia e Planejamento LTDA está na mira da Lava Jato teria sido utilizada segundo o Ministério Público Federal para recebimentos indevidos do senhor Oscar Alberto da Silva Gayer funcionário da onde? Do DR e pai do dono da empresa. Foi esta empresa que no apagar das luzes ganhou uma licitação de quase 30 milhões de reais no governo Richa. Por que nós somos oposição? Porque eu não gostava do bronzeado do governador? Não. Porque eu não gostava do jeito que ele faz política. Por que nós tivemos tantos embates nessa casa? Porque eu não tenho carinho e admiração por vossas excelências? Não. Porque os senhores infelizmente estavam sendo ludibriados por um governo manipulador e chantagista que ameaçava o mandato dos senhores com cortes de verba, cortes de favores e perseguição nos órgãos. Perseguição esta hoje que a bancada ligada ao pré-candidato Ratinho passa a sofrer e a experimentar no próprio coro. Mas nós éramos oposição lá atrás e continuamos oposição agora. E se a Cida Borghetti ou se o nosso companheiro deputado Ratinho Júnior resolverem tomar atitudes contra o desgoverno do Beto Richia e a desmoralização que aconteceu no Paraná terão o nosso apoio. Não sou eu que vou ensinar os senhores a fazer oposição. Mas saibam, senhores, que todo o Paraná ficará agradecido se esta casa começar agora a combater a corrupção. Espaço do pequeno expediente deputado Nereu Moura. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Hoje eu entendo que o governador Beto Richia cometeu um lapso quando ele falou o melhor está por vir. Deveria ter dito o mal está por vir. Porque é isso que se abateu sobre o Paraná. vendo, acompanhando todos os escândalos que se sucedem, nós concluímos que, infelizmente, a tragédia total se abateu sobre o nosso Estado. Não tenho alegria nenhuma sobre a tristeza que nós estamos assistindo. Não me alegro de vir abordar aqui estes temas, porque eles são extremamente doloridos para nós, para o Paraná e para quem está sendo alvo das investigações. mas que é muito triste e lamentável ora se é. Nós assistimos, senhor presidente, eu, sinceramente, acho que o Deonilson Roldo não tem culpa, muito embora ele seja hoje um chefe de gabinete distante. Segundo o governador Beto Isha, trata-se de um assessor distante, muito embora sejam companheiros desde a época da Prefeitura. Mas o que me entristece, o que me deixa profundamente triste são os inúmeros casos de corrupção envolvendo o governo do Paraná. O quadro negro que todos nós sabemos, o desvio de dinheiro para a construção de escolas, a delação da JBS que a procuradora da República Raquel Doge hoje ofereceu denúncias contra o governador Beto Isha e o ex-secretário da Casa Civil Eduardo Ciara. A delação da Odebrecht que já está nas mãos do juiz Sérgio Moro e que complementa-se a delação da Jota da Odebrecht com o escândalo rumoroso da PPP da PR R323 que foi anunciada uma, duas, três, quatro vezes pelo governador Beto Isha na região de Maringá, na região de Cianorte, Paranavaí, o Moarama, por todos os municípios, anunciada como obra que sairia do papel imediatamente. A operação publicano que encontra-se, que foi anulada pelo STF, não porque não havia provas, mas porque houve erro no processo de investigação do Ministério Público, usurpação de competência. mas é um escândalo que está aberto e sangrando no Paraná também. O licenciamento ambiental de Paranaguá, outro escândalo que já tem denúncias no STJ. Outro escândalo dos terrenos de quatro barras. também com denúncia no STJ. E agora a delação do Nelson Leal, ex-diretor do DR, também um assessor distante. O senhor o senhor Líder, o senhor o senhor Líder, muito embora o senhor Nelson Leal acompanhasse também o governador Beto Richa desde a época da Prefeitura de Curitiba. É lamentável que o Estado do Paraná esteja nas páginas policiais diariamente. é muito triste que o nosso Estado que sempre se primou pela correção, hoje frequente o Jornal Nacional, o Fantástico, o Jornal do Meio Dia, o Jornal da Noite, com denúncias de corrupção do dinheiro público, desvio de conduta de políticos que foram eleitos para governar o nosso Estado com rigidez e com seriedade. E, infelizmente, se perderam pelos caminhos da picaretagem, da vigarice e da desonestidade. como eu disse aqui, não me alegro de abordar estes temas. Gostaria muito mais de falar sobre saúde e educação, mas como deputado que sou, eleito que fui para fiscalizar, para defender os interesses do povo do Paraná, não posso me furtar, não posso me calar, não posso me aquietar. Tenho o dever e a responsabilidade. Tem muitos que me dizem, mas o Beto Wischer já renunciou. Não adianta ficar falando. Renunciou, mas os crimes foram praticados. não adianta a governadora Cida Borghetti demitir o Deonilson Gouldo, porque o mesmo dinheiro sujo que financiou a campanha do Beto Wischer, financiou a campanha da governadora Cida Borghetti. O mesmo dinheiro, produto do roubo, do desvio de dinheiro público. Não adianta tomar atitudes agora para encobrir. Teria que, ao invés de demitir, abrir processos, comissão para investigar, pedir que esta casa fizesse uma CPI para cumprir com o seu papel institucional. Aí sim, teria o meu respeito. Agora, demitir uma pessoa para a qual ela tinha nomeado para uma direção da Coppel, é, na verdade, querer tapar o sol com a peneira. Não é uma atitude, é uma atitude apenas supérflua. A atitude séria seria investigar a fundo a denúncia de que houve uma gravação, um acerto para escolher uma obra dentro do terceiro andar do Palácio Iguaçu, aonde fica o gabinete do governador do Estado. Autoridade máxima do Paraná. É um escândalo muito grande, senhores deputados. É um escândalo absurdo que jamais imaginei pudesse acontecer no Paraná, já que nós estamos vivendo sob a égide da Lava Jato desde 2010. Me permite uma parte, deputado? E esta situação ocorreu em 2014. É, na verdade, um descaso para com a justiça, se isso, de fato, tenha ocorrido. Ora, desde 2010, os políticos estão sendo investigados na Lava Jato. O Sérgio Moro está prendendo gente por conta da Lava Jato. E este crime teria ocorrido em 2014, quatro anos após a existência da Lava Jato. Portanto, é muito triste o que está acontecendo no Paraná. Aos paranaenses, a cada dia um novo escândalo, a cada dia uma descoberta de um novo crime, sangria do dinheiro público, do dinheiro que faz falta à educação, ao funcionalismo público, do dinheiro que faz falta à saúde, do dinheiro que faz falta à construção de escolas, à contratação de policiais. hoje, a Polícia Civil, o delegado Recalcate, não tem nem a metade do efetivo previsto em lei. E o dinheiro que deveria ser utilizado para a contratação dos policiais para salvar vidas está indo para o ralo da imoralidade, da indecência e da disfarçatez. Concedo a parte, Vossa Excelência. Deputado Nereu, devemos fazer um meia-culpa desta casa também, que não fiscalizou nos últimos anos e muito passou a mão na cabeça do governador. Mas devemos também cobrar do Ministério Público, porque eu sei que esta patrulha do campo foi motivo de denúncia feita pelo senhor, deputado, por Vossa Excelência, ao Ministério Público. Porque eu sei que a Quadro Negro está parada no Ministério Público há quase quatro anos. Porque a Operação Voldemort não teve o seu desenrolar nos últimos anos, a que envolvia o primo do governador. Porque nós sabemos que o Ministério Público tem sido uma mãe para o ex-governador Beto Richa. Teria sido os 200 cargos aprovados aqui nesta casa? Teriam sido os benefícios concedidos ao Ministério Público? Os aumentos de orçamento? Por que o Ministério Público do Paraná é tão conivente quando se tratava do governador? E por que quando um único promotor quis citar o governador para fazer explicações, para prestar as explicações, este foi afastado? Então, temos que dar nomes aos bois. A justiça no Paraná parece ter predilições. O Ministério Público do Paraná parece olhar para o lado quando o calo aperta neste governo. Tamanhos os favores que conseguiram. E nesta casa cometeu o mesmo erro e o mesmo equívoco. Calou-se diante dos absurdos nos últimos três anos e meio. Então, deputado, o senhor que tem feito essa oposição ferrenha aqui na casa, coerente, eu lhe parabenizo em nome de nós da oposição e vamos continuar assim até o último dia deste mandato, até que o Paraná retome o seu rumo. Agradeço ao deputado Riquião Filho e para concluir o meu pronunciamento, eu quero dizer que o Paraná hoje é um navio à deriva em alto mar. O governador Beto Richa saqueou o Estado. Deputado Tercílio Turini, 3 bi de antecipação do ICMS, 6 bi do Fundo de Previdência, 1 bi dos depósitos judiciais, 2 bilhões da venda das ações da Coppel e da Sanepar. E onde é que foi parar o dinheiro? Qual é o projeto que tem? Qual é o programa que tem? Dinheiro distribuído de forma a atender demandas localizadas dos prefeitos para tentar dar o mandato ao governador Beto Richa. O próximo governador vai assumir um Estado terra arrasada. Eu me preocupo, eu posso não estar mais aqui, o importante é que eu vou sair daqui com a minha consciência tranquila, que eu fiz o dever de casa, procurei cumprir com o meu mandato de deputado. E não é fácil ser oposição, o mais fácil é entregar a ambulância à viatura dos municípios, mas eu procurei cumprir com o meu mandato. Fazer o que tinha que fazer. Isso que a Vossa Excelência falou, eu estive lá entregando um baita de um catatau ao Ministério Público sobre as denúncias que são gravíssimas do patrulha no campo. Infelizmente, faz dois anos já, infelizmente, até agora, não resultou em nada. Espero que a investigação esteja acontecendo de forma silenciosa, esteja ocorrendo, até ouvir dizer que o Ministério Público estaria procedendo às investigações. Agora, com a notícia, com a divulgação da delação do São Nelson Leal dos Santos, certamente as coisas terão uma proporção muito maior. para concluir, deputado Nere Moura. Concluo aqui, reiterando, o Paraná, hoje, não tem um programa para a educação, não tem um programa para a saúde, não tem um programa para o meio ambiente, não tem um programa para a cultura. O Paraná vive de improviso. Basta ter uma demanda lá no Palácio Iguaçu e aí o dinheiro que foi arrecadado das fontes que eu aqui falei é liberado tentando cooptar os prefeitos para viabilizar o mandato de senador que agora não vai mais esconder o passado, porque conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, o mandato não mais da imunidade parlamentar, só para crimes praticados no mandato. Portanto, não é o que? No espaço, pequeno expediente, deputado Recalcate e por atualização do deputado do ministro Ricardo Arruda, gostaríamos de agradecer a presença dos vereadores de Agudos do Sul, o Gessé, o Everson, Cornélio e o Mauro. Sejam bem-vindos. senhores deputados, senhoras deputadas, meu boa tarde a todos e àqueles que estão também nos vendo e nos ouvindo pela rede. Volto a esta tribuna na data de hoje com um pesar imenso. Deveria estar cansado de falar dessas coisas aqui, mas como veem as coisas acontecem e não se resolvem. Sou obrigado a trazer de volta nesta casa de leis a situação lastimável na segurança pública no Brasil, especialmente no nosso estado do Paraná. vou falar hoje aqui da morte dos assassinatos dos motoristas de aplicativos, dos uberistas, como falam, de policiais assassinados no estado do Paraná e fora do nosso estado, dos roubos a bancos e furtos, carros fortes e caixas eletrônicos que vêm se alastrando de uma forma aterradora por este Brasil. Falando em segurança, nada mais é do que falar no direito à vida. a vida dos servidores desta área, dos profissionais liberais, dos seguranças de iniciativa privada e dos próprios policiais, senhores. Então, senhores e senhoras, o que o estado tem feito para efetivamente evitar a morte dos policiais, a morte dos motoristas de aplicativo e a situação das explosões dos caixas eletrônicos, das agências bancárias e dos carros fortes? Um título pesado foi publicado no jornal na última quinta-feira, no dia 10 de maio. Dizia assim, aplicativo do medo, Paraná, o estado com maior número de motoristas de aplicativos assassinados em 2018. Como já disse aos próprios taxistas e aos chamados uberistas, minha preocupação é com a segurança daqueles que buscam no trabalho a sua fonte de subsistência, incluindo os taxistas também. Ocorre que no passado eram estes, os taxistas, as grandes vítimas dos roubos, dos assassinatos. Mas um trabalho bem feito no passado, com a própria Secretaria de Segurança, com as polícias, com as próprias entidades, os taxistas, isso diminuiu consideravelmente, mas retornou agora com os aplicativos que estão sofrendo riscos de outurnamento, senhores deputados. Prefiro falar em vidas, não em números. Só em Curitiba e região metropolitana foram cinco vidas de uberistas que foram retirados somente este ano, senhores deputados. Tivemos o assassinato, deputado Mauro Moraes, do Marcos Matoso Cordeiro, assassinado em 19 de janeiro, tinha 25 anos de idade, este jovem, e foi encontrado seu corpo em Almirante Tamandaré. O Aguinaldo Felipe Milk, de 34 anos, encontrado lá no Atuba, região metropolitana de Curitiba, no dia 20 de janeiro. o Deinison, Diego Hipólito, de 25 anos, achado morto no contorno norte em Almirante Tamandaré, no dia 11 de fevereiro deste ano. Segundo a polícia, foi morto por esse regulamento. No dia 24 de abril, foi encontrado o corpo de Ricardo Gonçalves, 26 anos de idade. e na data de ontem, o corpo do motorista Valmir Nischel foi encontrado na divisa de Araucária com Curitiba, jogado no Rio Iguaçu. Todas essas pessoas de pouca idade, em torno de 20 a 30 anos de idade, exceto o senhor, este último, o senhor Valmir Nischel, que tinha 60 anos de idade. No ano passado, foram duas mortes em Curitiba, o Alex Ribeiro e o José Carlos Pereira. Em Londrina, foram mais dois assassinatos de motoristas de aplicativo, o Vanderlei Teixeira da Silva e um estudante de engenharia, o Flávio Martins Ribeiro. Nós estamos, efetivamente, diante de uma falta de política pública voltada para a segurança destes profissionais, senhores deputados. Foram casos de assassinatos e são muitos os casos também de assaltos e sequestros. A SESP, Secretaria de Segurança Pública, precisa atentar para uma política de segurança a estes profissionais, senhores. Toma conhecimento que hoje pela manhã o secretário de segurança delegado de polícia Dr. Júlio Reis recebeu os motoristas do aplicativo que estão levando... para concluir, deputado Recalcate. Posso usar o... Vossa Excelência, não está escrito, já está escrito o líder, deputado Márcio Nunes. Liberado. Por favor. Obrigado, Márcio. Foram levar ao secretário de segurança de segurança pública e suas preocupações. Nós tivemos aqui no Paraná também assassinatos de policiais. No início, e não podemos nos furtar de falar na vida desses policiais, homens e mulheres que compõem as fileiras das forças de segurança pública. Falando no estado do Rio de Janeiro, tivemos 134 mortes de servidores de segurança pública em 12 de maio. até dia 12 de maio deste ano foram mais 47 assassinatos de policiais. Aqui no Paraná, em contato com o setor de comunicação da Polícia Militar, já temos confirmado a morte de três policiais este ano. A preocupação é muito grande com a segurança também, infelizmente, dos próprios policiais. Por fim, senhores deputados, eu quero falar dos... São aqui. São para o orador, por favor. Se puder deixar cinco minutos para depois... Deixo, sim, senhor. Obrigado. Eu faço a parte. Ok. Por fim, senhores deputados, quero falar dos roubos a banco, das explosões de caixas eletrônicos, dos roubos das agências bancárias e dos carros fortes. E conforme informação da Federação dos Trabalhadores e Empresas em Quadrado do Terceiro Grupo de Comércio, empregados e empresas prestadores de serviço do Estado do Paraná, quanto aos ataques a bancos, carros fortes, lotéricas e correios, e neste caso, e a vida dos irmãos da segurança privada que fica em risco. Senhores deputados, os dados são alarmantes, conforme dados que aqui têm em mãos. no Paraná, só este ano, foram 72 ataques a bancos, senhores. Só entre ataques a banco, contando com a situação de arrombamentos e explosões dos caixas eletrônicos, 60 casos no Paraná. Por esse motivo, apresentei aqui nesta casa, em conjunto com o deputado Lupion, o Estatuto da Segurança Bancária, e inclusive, estive reunido com os representantes dos bancos nesta última semana, discutindo o referido Estatuto. Enfim, senhores e senhoras, trago estes temas para esta casa como dever de ofício e espero, sinceramente, que este meu reclamo ecoe e para isto conto o apoio de vossas excelências e que isto chegue a quem de direito que é responsável pela nossa segurança, pela segurança dos nossos cidadãos, dos nossos motoristas de aplicativos, dos nossos taxistas, a segurança como um todo. Era aí, senhores deputados. Deixo espaço para meu líder. Senhor, tem que ficar lá. Senhores deputados, senhoras e deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, agradeço, deputado Recalcate, por me ter concedido estes cinco minutos finais no horário da liderança, só que pelo regimento eu tenho que pedir uma parte à vossa excelência para que eu possa, porque não podemos dividir o tempo, orientado que fui pelo nosso decano aqui, deputado Nereu Moura, com vários mandatos. Dizer que eu quero falar aqui rapidamente, porque eu sei que também tem outros deputados que querem falar sobre o tema, eu estive na região de Campo Moral, região a qual represento, na última quinta-feira, num evento do Sindicato Rural Patronal. Um evento muito bacana, versando sobre o dia do trabalhador, principalmente sobre o dia da mulher trabalhadora, um evento espetacular. Mas eu voltei deveras preocupado daquela região, porque sobre o Paraná, tomara que acabe amanhã, nós estamos com a maior seca nos últimos 40 anos. Pouca gente se atentou disso. Preste atenção. Nós estamos vivendo a maior seca dos últimos 40 anos no estado do Paraná. Nós estamos com regiões entre 45 e 50 dias sem chuva. Primeiro sintoma disso. Nosso milho safrinha com uma perca em várias avouras entre 40, 50, 60%. Isso é a chuva. programada para amanhã. Se ela não vier, inclusive, nós teremos uma perda muito maior. Então, eu gostaria de falar aqui a respeito do seguro agrícola, que é muito importante para todos nós. E a agricultura é a base da economia do Paraná e é uma atividade biológica feita em ambiente natural, sujeitos aos riscos, pragas, doenças e adversidades climáticas. Excesso ou falta de chuvas, geadas, vendavais e os riscos econômicos, queda do preço, excesso de oferta, barreiras econômicas. Mitigar esses riscos é fundamental. Não raro assistirmos aos produtores rurais perderem os seus empreendimentos, endividar-se, quebrar. e por isso é importante estabelecer a forma de proteção para os gastos e para a renda. A forma mais moderna e muitos países de primeiro mundo utilizam isso, é a contratação de um seguro rural. Os grandes concorrentes do Brasil no mundo já fazem isso há muitos anos. E o Brasil tinha um velho modelo, que era o Proagro, mas deveria se chamar, na verdade, pró-banco. Não faz muitos anos que o Brasil começou uma política de seguro rural, ainda muito tímida, que protege não mais de 10% da área cultivada. Muitos agricultores não contratam o seguro porque ele é caro. E o seguro é caro porque muitas poucas pessoas o contratam. Alargar essa base de contratação do seguro é fundamental para baratear o custo para todos. Do mesmo modo que desenhar modelos de seguro adequado à necessidade dos agricultores é fundamental para esse intento. O Brasil criou um fundo de catástrofes que, lamentavelmente, ainda não foi reglamentado. Para tentar ampliar a feitura do seguro, o governo federal subvencia parte do prêmio do seguro, ficando a cargo do agricultor o restante do custo. Como o governo estadual federal está quebrado sem recursos, reduzindo o orçamento para a subvenção ou reduzindo sua participação no prêmio dos seguros. O Paraná, o estado do Paraná, passou a entender a importância do seguro rural e passou a subvenciar também parte do prêmio do seguro rural. O governo do Paraná passou a pagar metade do prêmio que era responsabilidade do agricultor. Por exemplo, se o governo federal pagava 40% do prêmio do seguro, os outros 60% passaram a ser repartidos entre o produtor rural e o governo do estado do Paraná. Além disso, o governo do Paraná passou a subvenciar outras 29 atividades rurais. Grãos, milho, soja safrinha, trigo, milho, hortaliças, frutas. Eu vou ter que encurtar minha conversa porque vou ter que dar uma parte ao deputado Guto. Só dizer o seguinte, Guto, antes de dar a parte para você. Está faltando para finalizar no caixa, para poder finalizar o seguro agrícola, falta 2 milhões e meio para o milho safrinha e falta de 3 a 5 milhões para a cultura do trigo. Os boletos já começaram a chegar para os produtores rurais de milho safrinha pagarem os boletos. Se o governo do estado não fizer rapidamente o aporte de 2 milhões e meio, produtor rural que já está apertado, está perdendo a safra, vai ter que pagar esse recurso do seu bolso. E mais do que isso, a safra do trigo que já vai encaminhada precisa de entre 4 e 5 milhões para poder ser segurada. Deputado, o que aconteceu com o aparte? Rapidamente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o aparte do aparte e trago também o deputado Marcio Nunes. Coincidentemente, eu estive no sudoeste conversando com os serialistas nesse final de semana. A nossa agricultura brasileira, especificamente a paranaense, nós temos 3 gargalos clássicos. A infraestrutura, com custo para a porteira fora, sempre tirando competitividade do produtor. O excesso de tributação, que nos insumos. e as políticas públicas, especificamente o seguro, é sempre um instrumento muito poderoso e forte. E a informação que nos chega é justamente o seguro decorrente da perda de produção por fatores climáticos, que é a possibilidade de atraso ou de risco do pagamento do seguro, especificamente do trigo. Então, eu gostaria também de fazer essa reflexão, a parte engrossando o caldo, para que a gente possa discutir com a comissão de agricultura, dos pequenos produtores também, da agricultura familiar, porque há um debate muito forte no interior do Paraná, preocupado com o pagamento do seguro agrícola, justamente pelas condições climáticas da forte seca, que pode prejudicar a safrinha, pode prejudicar a questão do milho, já está prejudicando, e naturalmente, o seguro também do trigo. Então, fica aqui meu registro também de apoiamento a essa decisão, a essa reflexão sobre o seguro rural. Era isso, senhor presidente. Passamos para o horário das lideranças, PSC, deputado Cláudio Palozzi. Aproveito para agradecer a presença aqui na Assembleia do prefeito Chiquinho, de São Pedro do Iguaçu, e também do prefeito Germano, de Céu Azul. Sr. Presidente, Srs. Deputados, deputadas, dia 14 de maio de 2018, ouvimos aqui, nesta data, nesta sessão, vários pronunciamentos de parlamentares, e muitos ressaltando os destaque sobre notícias negativas relacionadas com agentes públicos no exercício do mandato, principalmente o ex-governador Beto Riche, e alguns dos seus principais assessores, e alguns que já estão presos. Lamentavelmente, nós temos que abordar esse assunto, e eu me refiro especificamente a PR-323, uma rodovia estadual que foi pavimentada em 1965, na época em que o Paraná possuía apenas menos de um milhão de veículos emplacados no nosso Estado, tantos anos se passaram, em 1900 e, enfim, no final dos anos 1900, começaram alguns retoques e poucas ampliações de terceiras faixas, e hoje o Paraná tem mais de 7 milhões e 300 mil veículos emplacados no nosso Estado, e a condição de tráfego na rodovia 323 continua a mesma, e o fluxo de veículos tem trazido muitas preocupações, mas não mereceu por parte do Governo do Estado, Beto Richa, a atenção que o povo do Noroeste, o povo do Paraná precisa e merece em relação à questão de condições seguras de tráfego. A tão famada PPP que foi publicada no edital em setembro de 2013 da concessão da duplicação, enfim, da rodovia 323, que poderia ser pedagiada, infelizmente não deu fruto, mas o Governo do Estado foi muito conivente com todos os arranjos que foram preparados para acontecer exatamente do fato que hoje, lamentavelmente, nós estamos vendo. De corrupção. Deputado Palocci, sim, já passo a parte, deputado Vilmar Rechenbach. Nós, deputados estaduais, estamos ouvindo constantemente o lamento da população em relação à nossa classe política, principalmente daqueles que deveriam dar bons exemplos no Executivo, ou seja, em qualquer outra função, e às vezes frustram, porque deveríamos estar numa situação diferente daquelas que nós estamos vendo hoje. Mas foi em junho de 2014 que o Governo assinou, aliás, em janeiro de 2014 que o Governo assinou o contrato com a Odebrecht, que ganhou, encabeçou o consórcio para a execução das obras da 323. Infelizmente, o Pepe Richa, Pepe Richa, em junho, em abril de 2014, foi a um arama em reunião na Associação Comercial e anunciou que as obras da duplicação iniciariam em junho de 2014. Não iniciou em junho de 2014. O Governo ficou anunciando que até o final do ano de 2014 iniciaria a obra. Ela não iniciou. Em 2015, assumiu o mandato nesta Casa e pediu informações verbais e administrativas na Secretaria de Infraestrutura e também no DR. E, lamentavelmente, não recebi cópias nem do edital de publicação e muito menos do contrato firmado com o consórcio encabeçado pela Udebrecht. Precisou fazer um pedido de informações aqui na Assembleia e negociar com a base para que o nosso requerimento fosse aprovado para um mês e meio depois receber toda a documentação referente à duplicação da 323 em qual eu tenho em mãos. Passa a palavra a parte para o deputado Vilmar Richembach. Obrigado, deputado Palozzi. Acredito que é muito oportuno o assunto que V. Exª levanta nesta tribuna em relação às rodovias, em relação à infraestrutura do Paraná. Falando especificamente do Noroeste da APR 323 que há tempos aqui se faz referência. Mas quero aqui de forma resumida deputado Palozzi e demais deputados dar um depoimento em relação ao sudoeste do Paraná. Uma região e sabe muito bem os demais deputados estaduais aqui que junto comigo dividem a responsabilidade de representar o sudoeste do Paraná é uma região que se desenvolveu muito. se desenvolveu na agricultura especialmente na agroindústria produção de leite as universidades a estrutura de saúde porém a estrutura de rodovias está estas mudaram muito pouco. E eu acredito que é oportuno o assunto deputado Palozzi porque o estado do Paraná pelo que se verifica existe um equilíbrio financeiro no entanto os convênios com os municípios agora por uma questão de prazos em função do ano eleitoral ele já fica limitado então eu acredito que o governo teria a condição financeira de acelerar nesse ano de 2018 os investimentos nas rodovias porque nós temos no sudoeste deputado Paulo Litro a ligação ali entre Beltrão e dois vizinhos por exemplo duas cidades importantes sem acostamento sempre depreciadas principalmente a PR 280 que liga de realeza até Horizonte passando em Palmas onde liga na trans brasileira e que faz vários acessos a Santa Catarina ao Rio Grande do Sul e também a ligação com oeste do Paraná e consequentemente com a região do Mato Grosso porque esta é uma das rodovias mais extensas a 163 que faz a ligação que eu estou me referindo e esta rodovia é um acesso a capital do Estado passando por Palmas passando por União da Vitória dos mais importantes então precisa ali acelerar os investimentos e acredito que o momento como já afirmei é dos mais oportunos porque o Paraná com equilíbrio financeiro e cessando agora a possibilidade legal de convênio com os municípios terá a oportunidade de acentuar de acelerar de incrementar os investimentos nas rodovias também do sudeste do Paraná e tem o nosso respaldo em relação também ao noroeste e outras regiões do Estado muito obrigado muito bem Vilmar Jimbach o que nos preocupa bastante é não só em relação ao desenvolvimento mas também a grande quantidade de acidentes que ocorrem acidentes graves porque em uma rodovia que não é duplicada o risco é muito maior de aliás acidentes frontais frontais e isso traz realmente um risco muito grande de vítimas aliás a rodovia estadual 323 é considerada a rodovia da morte só em 2016 mais de 112 pessoas morreram em acidentes no momento fora aquelas que vieram a óbito nos hospitais em decorrência de acidentes na rodovia 323 só para concluir aqui um raciocínio deputado estou falando aqui dessas frustrações que as pessoas que perdem um ente querido numa rodovia principalmente aquelas que já está em processo de duplicação eu tive uma irmã que faleceu num acidente automobilístico entre Alto Paraná e Paranavaí em maio de 2014 infelizmente aquela rodovia já poderia estar duplicada porque existe um processo de andamento de duplicação e estão na maior parte desses processos de duplicação no estado do Paraná em atraso também eu me lembro aqui hoje é 14 de maio hoje completa três anos que perdi meu filho que era engenheiro agrônomo numa rodovia simples sem duplicação e a gente fica imaginando ontem foi dia das mães quantas mães não tiveram a oportunidade de receber um abraço do seu filho principalmente porque seu filho foi vítima fatal num acidente automobilístico numa rodovia simples e que poderia ser evitado o que pensa uma família quando observa que uma obra não foi realizada porque houve malandragem porque houve corrupção de quem quer que seja e infelizmente não há nenhum sentimento de cons... Vossa Excelência tem o tempo para concluir mas sim de muita frustração deputado Evandro deputado Paulo eu quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e dizer o seguinte a gente fica imaginando como se sentem aquelas pessoas que se mobilizaram ao longo desses anos que colocaram aqueles altidores por toda a extensão das rodovias nas entradas de municípios vítimas do descaso comunidade comunidade associação comercial igrejas povo reunido para reivindicar essa obra que é fundamental para o noroeste do Paraná e que nunca saía do papel e que sempre reiterados anúncios foram feitos então fico imaginando como se sentem agora recebendo esse anúncio daquilo que está por trás dessa famigerada PPP dessa parceria público-privada agora com esse escândalo de corrupção vindo à tona então a gente só pode lamentar e desejar que agora o governo do estado dê uma resposta urgente em relação a 323 para concluir deputado lembrar a atitude da governadora Cida Borghetti de fazer a publicação como disse o deputado Evandro Araújo da publicação do início da primeira etapa da duplicação da rodovia 323 publicada recentemente muito obrigado ainda no horário das lideranças PSDB bloco PPS PTB PRP bloco PP PMN deputado Schiavinato senhor presidente senhores e senhores deputados quero hoje aqui no plenário tratar de um assunto importante para o desenvolvimento do agronegócio e faço questão de poder fazê-lo nós tivemos a oportunidade de poder ao longo de algum tempo falar do assunto principalmente pelas redes sociais e o alcance que tem tido no Paraná no Rio Grande do Sul em especial no Mato Grosso tem chamado a atenção e a minha obrigação de poder fazê-lo hoje aqui um pronunciamento a respeito de um programa que nós conseguimos implantar lá no município de Toledo que vem da data de 2004 onde a primeira ação foi feita nesse sentido executando e iniciando o procedimento da execução da pavimentação rural em parceria utilizando um trecho de rodovia que dava acesso ao distrito de São Luís do Oeste naquele período o prefeito Derli Antônio Donin iniciou o processo tive a responsabilidade como secretário de planejamento de poder analisar todo o questionamento daquele momento e de poder auxiliar no início da sua implantação e um projeto diferente porque aquele projeto implantado naquele período servirá no futuro próximo o que já deveria ter sido acontecido de acesso ao futuro aeroporto regional do Oeste do Paraná e o programa de pavimentação rural se iniciou tivemos uma oportunidade de ir em 2004 no plano de governo de fazer uma colocação que nós iríamos em quatro anos implantar em Toledo 80 quilômetros de pavimentação rural o que não foi entendido por muitos e que no final dos quatro anos nós não fizemos os 80 quilômetros nós fizemos 112 quilômetros de pavimentação rural em parceria com o homem do campo e esse programa iniciou em 2005 com força total utilizando o recurso da administração pública do município e utilizando a força do homem do campo onde o quilômetro da pavimentação rural custava naquele período 150 mil reais e a prefeitura colocava 100 mil reais por quilômetro e o produtor rural cotizava de livre arbítrio entre os seus pares que moravam nas linhas são as linhas do campo cotizavam 50 mil reais por quilômetro para que a gente pudesse implantar esse programa conseguimos executar durante 4 anos 112 quilômetros de pavimentação rural em parceria com o homem do campo programa que surgiu por uma iniciativa da prefeitura e que na sequência nós deixávamos com que deixamos com que as próprias sociedades se mobilizavam e chamavam a prefeitura para ser parceira no programa da pavimentação rural e dessa feita tem acontecido até hoje já se vão lá 13 anos de implantação desse grande projeto que mudou o cenário do campo no município de Toledo no final dos 8 anos da nossa administração nós chegamos a 218 quilômetros de pavimentação rural em parceria uma parte deputado hoje o município de Toledo tem mais de 310 quilômetros de pavimentação rural em parceria com o homem do campo executado lá no nosso município vou dar a sequência na sequência vou continuar falando mas eu queria passar a palavra para o Lemos para poder falar sobre o tema quero cumprimentar a vossa excelência deputado esse cabinato quando o prefeito pelo trabalho que desenvolveu nesse projeto importante de asfaltar a estrada do campo chegando na nossa agricultura eu pude andar pelas estradas rurais de Toledo confirmar um asfalto de boa qualidade e com um preço um preço abaixo do que o mercado pratica eu quero mais uma vez cumprimentar esse programa importante que teve continuidade com o prefeito Beto Lunit e também já tomei conhecimento que o prefeito atual está continuando esse projeto um projeto que começou lá no passado quando vossa excelência era o prefeito de Toledo então parabenizar e dizer que seria muito bom que vários municípios que podem fazer a mesma coisa fizesse um programa tão importante como esse para a gente melhorar a estrada dos nossos agricultores me lembro que quando discutimos as eleições em Cascavel eu apresentei uma proposta semelhante àquela porque fui lá ver o que acontecia mas eu queria pedir para vossa excelência falar quanto custa vossa excelência vai chocar o Paraná e o Brasil quando falar o custo do quilômetro desse asfalto de qualidade que é feito lá em Toledo ora deputado Lemos nós temos como eu havia dito lá em 2005 o investimento custava 150 mil reais o quilômetro hoje 2018 a prefeitura continua com o desenvolvimento com o mesmo projeto e a mesma ideia uma pavimentação rural com uma caixa de rodovia de 6 metros 15 centímetros de brita graduada 3 centímetros e meio de capa com CBUQ numa faixa de rolamento de 3 metros e meio com o acostamento executado também em CBUQ com uma espessura de 1 centímetro e meio hoje custa para o município de Toledo 290 mil reais por quilômetro 290 mil reais onde o município através da parceria com o produtor rural cabe ao homem do campo o pagamento de 90 mil reais por quilômetro e de livre arbítrio se reúnem a sociedade discutem entre eles quem tem um chiqueirão quem tem um aviário paga um pouco mais e as pessoas de menor posse pagam um pouco menos e isso tem acontecido ao longo desse período todo e o programa continua eu tenho um número gravado na minha memória dos primeiros 8 anos do projeto nós investimos exatamente 50 milhões de reais mudando a condição do homem do campo hoje o produtor rural o seu filho não precisa mais morar na cidade ele mora no campo ele ajuda no trabalho rural ele busca o conhecimento e continua lá dentro de casa fazendo o seu trabalho e aplicando o conhecimento que se busca na universidade de agronomia na universidade de medicina veterinária que nós temos na região oeste do Paraná ou qualquer outra formação superior o homem do campo tem tido a oportunidade de poder fixar as raízes no campo e que as futuras gerações também fixem a raiz no campo aumentando a produção criando novos nichos de comércio novo setor de desenvolvimento por exemplo da bacia leiteira no que a gente tem observado hoje que acontece lá que é idêntico que acontece na Europa que precisa de ter qualidade o trabalho feito no campo através da possibilidade de um deslocamento sendo feito com qualidade em qualquer tempo livre da poeira livre do barro deputado Anibeli obrigado deputado Esquiavenato pelo aparte de fato eu vi uma reportagem se não me falha a memória cerca de 170 quilômetros foram feitos dentro do município de Toledo nessa condição que vossa excelência nos trouxe hoje 290 295 mil reais o custo do quilômetro por esse motivo que todos nós que conhecemos um pouquinho da administração pública entendemos que é fundamental o novo pacto federativo para que os municípios recebam mais recursos e automaticamente quando você faz uma licitação desta natureza os valores são muito menores no município portanto independente de sigla quero em meu nome parabenizar esta política pública que demonstra que o oeste paranaense está na vanguarda ajudando principalmente os agricultores familiares aqueles que precisam do deslocamento da sua produção da sua família e um acesso mais fácil parabéns e obrigado pela parte Obrigado Anibeli e eu tenho uma decepção com esse projeto a nível de Paraná e a nível de Brasil conseguir ser prefeito de Toledo e implantar um programa como esse que dê o resultado efetivo e que a sociedade entende o resultado que tem para o homem do campo estou completando meu quarto ano aqui como deputado estadual mas não consegui trazer essa ideia de uma ação tão importante para dentro do governo para concluir um minuto senhor presidente e eu vou continuar trabalhando para que a gente possa ter dentro do governo do estado que a gente possa ter programa do governo federal que traga essa possibilidade para que numa parceria envolvendo o produtor rural o município e o estado se consiga fazer mais em benefício do homem do campo e nesse momento Anibeli as cooperativas do oeste do Paraná disseram ao governo do estado que elas gostariam de ser parceira de um programa como esse na possibilidade de participar com 25% do custo da implantação no programa como esse vindo da participação das cooperativas nas linhas de produção principalmente da sunicultura da avicultura da bacia leiteira e a gente precisa unir as forças dos deputados aqui para que a gente consiga implantar e um programa como esse a nível de estado envolvendo o setor produtivo e melhorando a qualidade de vida bloco prb ppl psl bloco pdt podemos e solidariedade deputado rasca rodrigues senhor presidente senhoras e senhores deputados deputado da libere uma vez encontrei o ministro não era na época o blairo margem num evento em campo grande aí eu perguntei para ele senador por que que chove em lucas de roverde duas vezes e por que que chove uma vez só em barreiras por que que lucas de roverde deputado da libere tem duas safras duas safras ao ano e barreiras encostando no parque xingu tem apenas uma safra ao ano perguntei para ele por que que em lucas de roverde tem duas safras por que que antes do parque nacional do xingu tem uma safra só o senhor sabe explicar por que lucas de roverde a predominância dos ventos do oceano é de 85% e atravessa o parque do xingu e leva toda a evapotranspiração daquela região portanto leva água os rios aéreos e faz com que tenhamos chuvas em lucas de roverde que possibilita as duas safras até porque o clima é diferente pela existência da floresta porque as vezes a embrapa com a consulta da embrapa ficam dizendo que nós temos o uso de apenas 8% do território nacional com 66% do território floresta que nós temos que portanto tirar a floresta e aumentarmos a produção ora desculpe os números estão corretos mas não que isso pode implicar em aumento de produção isso pode implicar no crescimento das áreas degradadas isso pode implicar na desertificação que está ocorrendo na bacia amazônica em muitas regiões está virando deserto areia pura não significa esse olhar verde o combate do olhar verde tem que ser um olhar muito mais aprofundado uma cibipiruna adulta deputado Anibeli coloca 460 litros de água por dia por dia na natureza ela recebe se alimenta e evapora como acontece com a gente a água que nós tomamos ela evapora do corpo e ela volta com nova água o que está ocorrendo? nós estamos com a pior estiagem foi dito aqui pelo deputado Marcio Nunes pior estiagem nos últimos 40 anos estamos tendo problemas de desabastecimento dos aviários nós temos problemas de desabastecimento na criação de suíno nós temos hoje com a nossa agropecuária em risco e ainda querem cortar as nossas árvores poucas que já tem que são responsáveis pela fábrica de água 52% da pluvimetria do estado de São Paulo vem da bacia amazônica quem diz isso é a NASA 52% ora precisamos plantar mais deputado Marcio Nunes árvores que não precisa sem área de cultivo não as áreas que são já protegidas que não estão adensadas como a PP como reserva legal como nas divisas a criação de gado embaixo de sombra rende mais o peso chega antes então a árvore é um amigo da agricultura mas nós nascemos escutando aquelas histórias e diz que todo mal vem na floresta todo mal vem na floresta o lobo mal vem na floresta pela estrada fora voltam sozinhos vai para a floresta todo mal Robin Hood morava na floresta porque eram encastelados e todo mal vinha na floresta então nós somos hoje com as nossas florestas amanteçoadas quanto que na verdade é geração de vida é fábrica de água é sombra para os animais ela é um insumo extremamente importante porque agora não adianta chorar que está com estiagem não adianta e aí nós temos que bater palma para o agricultor eu sou geragrônomo sou filho de agricultor morei na roça nasci na roça tenho que bater palma porque é o único que trabalha uma parte do deputado Haska sim é o único que trabalha com o imponderável deputado Haska veja essa safra que nós estamos aí com a maior seca da história do Paraná nos últimos 40 anos tomara que ela se encerre amanhã ela já deixou danos severos áreas com 10 20 30 40 50 e até 70% e perdas já no estado do Paraná e o que me preocupa quando eu falei aqui e versei a respeito do seguro agrícola que se isso não conseguisse nós conseguimos o restante do seguro agrícola agora e depois para a safra de trigo justamente é o desestímulo ao plantio da safra do ano que vem porque o produtor rural que ficar endividado que não conseguir pagar sua conta o ano que vem ele não vai conseguir plantar e não conseguindo plantar não vai conseguir produzir e não produzindo quem vai pagar a conta é o produtor de frango do Paraná que hoje nós temos os maiores somos o maior produtor de frango do Brasil na suinocultura na pecuária leiteira é o primeiro reflexo e o segundo reflexo depois é na cidade porque quando a renda não acontece no campo quem mais padece é o povo da cidade então é por isso que a minha intervenção pedindo mais uma vez que o governo do estado olhe com carinho é pouco recurso são dois milhões e meio de reais por milho safrinha e cinco milhões de reais por trigo que está sendo plantado inclusive sobre risco porque ainda não choveu então eu tenho certeza que o governo vai atender e muito obrigado o senhor é um homem que entende muito bem do meio ambiente inclusive do clima e nós aqui no Paraná que nós somos também fazemos duas safras safra e safrinha mas nós temos corremos um risco sério se plantar um pouco mais tarde da geada e se faltar um pouco mais cedo falta de chuva que é o que está acontecendo então muito obrigado parabéns pelo discurso eu quero me somar a vossa excelência desse apelo ao governo no sentido de viabilizar esses recursos que ao longo dos anos isso veio ocorrendo de aporte junto principalmente a pequena agricultura agricultura familiar para que a gente possa dar aí essa sustentação econômica nesse momento porque como eu estava dizendo antes esta profissão o agricultor trabalha com imponderável ele tem que plantar na seca para a água vir germinar a semente depois ele tem que ficar de joelho pedindo a Deus para que na hora que o grão tiver maduro tenha sol e não chova porque se chover perde-se a safra porque fermenta e aí ele acaba não conseguindo colher então é uma profissão dura é uma profissão que trabalha com o imponderável e por isso merece essa atenção do governo e vossa excelência tem razão é muito pouco para não ser assistido então eu quero dizer que o grande insumo da agricultura não é o agrotóxico não é é só a semente né produtiva mas o grande insumo é a água o grande insumo é o clima o grande insumo é a natureza porque sem ela não há geração de vida e sem ela não nos sustentaria para que a gente pudesse ter um processo civilizatório mais humano deputado Péricas apenas deputado Péricas apenas quatro animais aprenderam algo diferente dos milhares milhares e milhares e milhares que existem quatro cultivo a abelha vai em todas as espécies cultiva ela busca o mel guarda portanto ela tem lá seu depósito e ela está sem sob nenhum efeito de ter desabastecimento a formiga que não come a folha ela corta a folha leva para dentro o formigueiro e aqui ele transforma no fungo faça chuva faça sol ela tem comida e criou uma superpopulação no mundo e aí formiga cupim entra toda a família e o besouro do bico torto australiano e nozes se nós não tivéssemos aprendido cultivar nós não teríamos a superpopulação que temos hoje além de cultivar nós aprendemos também a guardar até então não tinha geladeira há 60 anos atrás 70 anos atrás não tinha geladeira para guardar doutor Batista portanto nós não guardávamos o alimento o que comia era assim jogava fora hoje não nós temos condição de guardar por um mês dois meses três meses quatro meses cinco meses hoje nós temos a cama na fria para a maçã então nós evoluímos e desses todos o único que maltrata a natureza único o inteligente é o único que agride os rios é o único que agride o ar é o único que agride o solo é nós inteligentes a terra senhores deputados senhoras deputadas vai continuar conosco ou sem nosco portanto é uma arrogância dizer que nós temos que salvar o planeta não nós temos que melhorar o nosso lugarzinho para para concluir deputado Rasca nós temos que melhorar o nosso lugarzinho para viver porque ela vai continuar senhor presidente conosco ou sem nosco obrigado passamos ao espaço da liderança da oposição deputado Animele Neto como o líder Pedro Lupion liderança do governo declinou pedimos que todos os deputados possam proceder a verificação de presença no painel dite a senha por gentileza por favor registro no painel não não Senhor presidente, Guto Silva, senhores membros da mesa executiva, senhores e senhoras deputados, amigos que nos assistem através da TV Assembleia, funcionários da casa, venho neste dia de hoje, nesta segunda-feira, em tom de esperança, mas também de indignação. No dia 9 de abril deste ano, este parlamentar, numa segunda-feira também, deputado Tadeu Veneri, subiu à tribuna deste lado, dando boas-vindas à governadora Cida Borghetti, dizendo da sua luta, da sua trajetória, e que ela tinha conseguido um desejo de muitos e muitos cidadãos de bem, que é chegar ao governo do Estado. Naquele momento, me lembro que pedi, em nome da oposição, dando algumas sugestões para erros cometidos pelo ex-governo, pelo governo do PSDB, nesses sete anos que se passaram. Claramente, nós falávamos de erros que sangraram, principalmente, a população mais simples. O aumento do IPVA, DETRAN, ICMS, a dobra do lucro do sócio privado nas empresas públicas, Sanepar e Copel, mas dizíamos também do alto gasto com cargos em comissão do governo e o alto gasto com a publicidade. Passaram esses 40 dias, nada disso foi modificado, continuo nomeando pessoas nos cargos em comissão, reacomodando a base, a nova base, gastando em publicidade, e nós tivemos todos a surpresa que, na semana passada, a gravação envolvendo o ex-chefe de gabinete, Deunilson Roldo. Pessoa muito próxima ao ex-governador, pessoa que acompanha o ex-governador há muito tempo, e, numa das conversas, ele disse que, conversando com o executivo da Contem, Pedro Hashi, pedindo para ele liberar a obra para o Odebrecht da PR-323. Eis que, após a nomeação, a nova governadora indicou o Deunilson Roldo para a Copel, deputado Nereu Moura. E aqui, ninguém está acusando ninguém, até porque a Copel emitiu uma nota dizendo que as possíveis termoelétricas, aquele caso que o Deunilson falou que poderia resolver se a Contem saísse da da briga pela PR-323, não aconteceu. Mas, o fato é que ele foi nomeado para a Copel, entre outros cargos. isto, posto, venho, como cidadão paranaense, dizer que, apesar de todas as tragédias, sempre temos que encontrar o lado positivo. E talvez, e este é o apelo, a sugestão que nós fazemos para a atual governadora, aproveite essa situação e limpe a casa. Todas as pessoas ligadas ao ex-governador, mostre a sua cara e nomeie pessoas da sua confiança. porque amanhã ou depois, várias operações estão sendo investigadas, podemos ter, mais uma vez, denúncias de pessoas que fazem parte deste governo. Quarenta dias já se passaram. E, de repente, quando o ex-governo falava que ia investigar, que ia apurar, a minha pergunta para os deputados que faziam parte da base, o que de concreto que as apurações do governo apareceu, tudo que a imprensa soltava, que os deputados da oposição vinham aqui e batiam que devia ser apurado, investigado, eles falavam que estava sendo apurado, investigado. Do ponto de vista prático, de concreto, o que que o ex-governo anunciou? Nada. Portanto, era história para boi dormir. Portanto, era enrolação. Portanto, as coisas estão acontecendo. A vida continua e a política é muito dinâmica. Peço mais uma vez, relembrando os casos em que a imprensa e que a justiça estão investigando, como, por exemplo, a Operação Quadro Negro. 20 milhões desviados, sendo o que? Cerca de 12 na reeleição do ex-governador. Aqueles 15 dias que faltavam, aonde, numa pesquisa, estava empate técnico, 15 dias que faltavam para a eleição, derramaram dinheiro que hoje está acontecendo, através da Operação Quadro Negro e também da Operação Publicano, onde achacavam empresários para conseguir recursos para a campanha. Não podemos também esquecer, senhores e senhoras deputados, a Operação Integração, que foi a 48ª fase da Lava Jato, que veio para os holofotes para o pedágio no Estado do Paraná. As obras de duplicação, tudo através do pedágio, mas, nesse caso, nem isso vai acontecer, infelizmente. A carne fraca, envolvendo também ex-secretários, elas podem, amanhã ou depois, explodir mais alguma coisa que entristeça toda a população paranaense. Agora, também soubemos a respeito das patrulhas rurais, a questão da mudança de zonamento no município de Quatro Barras, com valorização de uma certa área, em contrapartido, uma doação eleitoral. Não é assim que nós temos que fazer a política. Nós estamos aqui hoje, na oposição, porque acreditamos na política como maneira correta de ajudar as pessoas mais simples, as pequenas empresas, os pequenos agricultores. Nós achamos que a população tem razão quando fica indignada, enojada com tudo isso que aparece. nós continuamos do mesmo lado que estivemos, na oposição, mas uma oposição construtiva. Por esse motivo, que eu subo mais uma vez nesta tribuna e peço como apelo para a governadora, limpe a casa, vote a sua maneira de governar, vote o seu estilo, que é um estilo mais doce, suave, meigo, carinhoso, mas com personalidade para que este período que a senhora vai ficar à frente do governo do Estado seja um motivo de honra para a sua família, para a sua filha, para futuros netos, como eu tenho orgulho do período que meu avô foi deputado, do período que meu pai foi deputado, subo, tenho lado e não tenho o rabo preso. Por isso, meus amigos, nós vemos aqui em nome da oposição um amigo meu me perguntou mas o que a Assembleia Legislativa pode fazer de concreto, pode fazer o que sempre fizemos, vir à tribuna, falar das coisas que estão erradas, não como ideia de denegrir, de rebaixar, mas de mudar o rumo e que o governo dê certo. É isso que eu gostaria de dizer neste dia, nessa segunda-feira, pedindo mais uma vez para que limpem todas aquelas pessoas que podem amanhã ou depois estar envolvidas em alguma coisa errada e que prejudiquem e ou manchem este governo que veio para fazer diferente, que diz que não é continuação. Se não é continuação, mostre para que veio. Muito obrigado. Ordem do dia. Projetos que necessitam de apoiamento. Um projeto de lei de autoria deputado Adhemar Traiano concede utilidade pública são de amigos esportes de Mariópolis. Um projeto de lei de autoria deputado Delegado Recalcate concede o título de utilidade pública são de pais, amigos e pessoas com deficiência no município de Curitiba. Um projeto de lei de autoria deputado Jonas Guimarães expõe sobre a obrigatoriedade de a fixação em local visível de placa informando a capacidade de lotação más pessoas em recintos fechados e de altos providências. Um projeto de lei de autoria deputado Rasco Rodrigues concede o título de utilidade pública e associação protetora pelos protegidos de Maringá. Dois projetos de lei de autoria deputado Ney Leprevô um que dispõe sobre a adoção de instrumentos de vigilância e rastreamento precoce de autismo e um segundo projeto de lei que inclui o calendário turístico do Estado do Paraná a festa do Divino Espírito Santo do município de Guaratuba. Os deputados que apoiam permaneçam como estão apoiados. Passamos a ordem do dia e há um requerimento sobre a mesa para que para que para que para que haja preferência sobre a discussão do projeto de lei número 619 barra 17 item 13 da ordem do dia em discussão os favoráveis permanecem como estão aprovado. Passamos então ao item 13 da pauta por favor senhores deputados. Item 13 iniciamos a sessão pelo item 13 primeira discussão do projeto de lei número 619 barra 17 autoria deputado Márcio Pacheco que institui o dia estadual da pessoa com fissura lábio palatal para seres favoráveis da CCJ e comissão de saúde pública em discussão o projeto para encaminhar deputado Márcio Pacheco quero de maneira muito breve apenas fazer alguns agradecimentos agradecer a deputada Cláudia Pereira por ter como relatora do projeto na CCJ pedido a celeridade da tramitação desse projeto para que ele estivesse na pauta nessa tarde justamente para prestigiar as presenças das nossas diretoras Silvana da Sônia que são da POFLAB de Cascavel que foram quem motivaram a elaboração desse projeto agradecer também a boa vontade da presidência dessa casa do presidente traiano por colocar em pauta nessa tarde agradecer a todos os deputados que aprovaram já essa aprovação antecipada na tarde de hoje claro quero pedir o apoio que é um projeto importante parece quando você fala criar dia de alguma coisa mas que importância tem isso tem muita importância porque são nesses dias em que são debatidos discutidos grandes temas que causam que tem problemas na sociedade quando você fala do maio amarelo você discute a questão do tamanho do drama que são os acidentes de trânsito no nosso Brasil quando você discute a semana todos contra a pedofilia você discute esse tema importante e o tema da fissura lábio palatal também é um tema de grande importância que atinge muita gente no Paraná e hoje nós vamos com a graça de Deus aprovar esse projeto para pôr esse tema também em debate obrigado senhor presidente pedindo apoio a todos os senhores deputados em votação votando senhores deputados pedimos voto sim é encerrada a votação 47 votos sim projeto item número 3 da pauta projeto de lei 609 aprovado senhores deputados faremos agora uma votação gostar voto sim para mim por favor será registrado em ato deputado Rasca obrigado voto sim passamos agora o item 1 da pauta item número 2 da pauta item 3, 4, 5 e 6 faremos uma votação simbólica em bloco de redação final no painel por favor então senhores deputados item 1 ao item 6 por gentileza voto no painel simbólico simbólico votaremos simbólicamente os favoráveis permaneçam como estão aprovado item 1 ao item 6 da pauta passamos ao item 7 da pauta mas há um requerimento sobre a mesa pedindo a votação em bloco dos itens das proposições 5 9 dos itens 7 8 e 11 deputados que aprovam permaneçam como estão o requerimento aprovado portanto votaremos agora item 7 8 e 11 em discussão todos em segunda discussão em discussão em votação votando pedimos voto sim senhores deputados é encerrada a votação 43 votos sim projetos 7 8 e 11 aprovado item 9 da pauta segunda discussão do projeto de lei número 7 9 2018 com autoria deputado felipe francesco conselho títulos cidadão honorário ao senhor olavo luiz pimentel de carvalho em discussão o projeto em votação votando é encerrada a votação 38 votos sim projeto item 9 projeto de lei 79 18 aprovado passamos ao item décimo da pauta segunda discussão do projeto de lei 110 18 de poder executivo que dispõe sobre a política estadual do biogás e biometano e adota dos providências em discussão projeto em votação votando pedimos voto sim a pena peço voto a liderança realmente está com retorno está com dificuldade encerrada a votação deputado pedro pion aqui está com volume máximo 41 votos sim projeto aprovado item 12 da pauta portanto o último item da pauta senhores deputados primeira discussão do projeto de lei número 490 barra 17 autoria deputado cláudio palozzi dispõe sobre a dominação da rodovia estadual pr082 no trecho em cidade de doradina e o interlocamento com a pr482 município de nova olímpia em discussão o projeto em votação votando pedimos voto sim é encerrada a votação 42 votos sim projeto aprovado requerimentos de autoria do deputado Tadeu Veneri com sua discussão adiada requer evite pedir informações a Copel pela ordem seu presidente deputado cobra repórter por favor quero que consta o meu voto por gentileza favorável será registrado em ato voto favorável líder deputado líder do governo deputado Lupion sem óbvio se presentar passamos deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de autoria do deputado Ney Le Prevô requer pedir informações secretário estadual adiço na forma regimental requerimento do deputado Ney Le Prevô requer pedir informações adiço na forma regimental requerimento do deputado Ademar Luiz Traian dispensa votação de redação final do projeto de lei 110 2018 deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado nada mais havendo ser tratado encerro a presente sessão marcando outra para terça-feira dia 15 pela ordem deputado Tadeu Veneri por favor deputado Tadeu desculpe eu também quando fui fazer um pronunciamento estamos sem retorno aqui no microfone de pé peço a gentileza do pessoal de som que dê voz ao potente Tadeu Veneri senhor presidente eu volto a fazer um apelo à mesa o líder do governo eu sei que apesar da sua boa vontade não há ainda resposta ao pedido de informações que nós fizemos em novembro novembro sobre a situação da usina elétrica a gás da Araucária e os valores de 135 milhões e a sua aplicação nós fizemos a pedido de informações aqui nós sabemos que decorrido os 30 dias é obrigação do estado fazer a resposta obviamente que houve algum problema no meio do caminho mas nós já estamos aqui há 10 dias aguardando essa resposta e eu acho que é preciso que a mesa diretora tome uma providência não estou colocando a vossa excelência mas a mesa diretora tem a prerrogativa inclusive e de fazer com que esse pedido venha essa resposta venha de qualquer forma nós vamos aguardar porque é preciso que mais do que nós temos a resposta nós tenhamos agora com a situação que nós estamos infelizmente vivendo a partir de quinta-feira nós temos inclusive cópias de algumas daquelas situações que são relatadas ali para quem não lembra a usina elétrica a gás da Araucária é uma usina que compra o gás da Petrobras não está produzindo energia porque não tem dinheiro em caixa para comprar o gás e isso tem gerado uma série de especulações entre eles entre elas perdão a de que o dinheiro que havia em caixa simplesmente desapareceu então é preciso que nós saibamos o que aconteceu com isso pela ordem presidente por favor deputado Pedro Lupion apenas reiterar o apelo ao deputado Tadeu Veneri não há justificativa para a dilação de prazo e nem para o não envio da resposta mas eu como líder do governo me cumprimento até quarta-feira entregar essa resposta por favor deputado ou sem barco eu só quero comprometar que a resposta é muito importante que uma das ações que eu vou excitar aqui é a partir dessa resposta que vai ter eu tenho rumores muito graves de mais envolvimento inclusive com o tribunal de contas quero deixar claro para todos os colegas aqui que é muito grave essa acusação e eu não vou deixar pedra sobre pedra se for o caso é muito grave e é importante essa resposta porque nós não venhamos a cometer nenhum tipo de injustiça e digo mais vai ser essa a postura daqui pra frente bom nada mais haver a ser tratado encerro a presente sessão marcando outro para terça-feira dia 15 no horário regimental com a seguinte ordem do dia redação final dos projetos de lei 178-2017 63-68-2018 segunda discussão dos projetos de lei 490-619-2017 e primeira discussão dos projetos de lei 101-2016 por favor deputado júnior 255-818-2017 134-158-2016 2018 levante-se a sessão e aí 185-719-2017 Obrigado.